Turma da Mônica, hein? Vacinação! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Que cara é essa, turma? O que aconteceu? A gente ia fazer um campeonato de videogame na casa do Xaveco, mas não deu pra jogar lá! É, o Xaveco está com gripe! Hum, mas ele deve ter tomado a vacina contra a gripe! Ah, essa é a minha tia Tânia! Olá! E aí? Prazer! De boa? Acho que o Xaveco não tomou a vacina, não! Ainda mais se ele for como eu! Que detesto picada de agulha! Que bobagem, Cascão! A picada da vacina nem dói tanto! Minha tia Tânia pode falar sobre isso! Ela é enfermeira e pode nos explicar melhor as vacinas! Bem, quanto ao Xaveco, ele deve sim ter tomado a vacina! Afinal, é responsabilidade dos pais levar os filhos para serem vacinados! É mesmo! A mamãe falou que ia me levar pra tomar a vacina da gripe! Ela sempre confere a minha carteirinha de vacinação! Suas vacinas estão todas em dia! Este ano só falta tomar a vacina da gripe! Daí, depois de tomar a vacina, estarei protegida? Sim! Sabiam que o nosso corpo consegue se defender das doenças? É o sistema imunológico que nos protege de ameaças externas! Então, por que temos que tomar vacina? Porque a vacina ajuda nosso sistema imunológico a nos defender dos vírus e bactérias que entram no nosso organismo! Por meio da vacina, é injetado no nosso corpo um vírus da doença a ser combatida! Mas este vírus não vai nos fazer mal nenhum! Pois ele pode estar morto, bem fraco ou até em pedacinhos! Chegou um intruso! Vamos preparar os anticorpos! E como o vírus é inofensivo, o sistema imunológico passa a ter tempo suficiente para produzir os anticorpos, que são as células de defesa do nosso organismo! Pronto! Os anticorpos inutilizaram muito bem esse vírus! Daí, quando a pessoa vacinada pega a doença e os vírus vivos invadem o corpo dela Esse vírus a gente conhece! Já estamos preparados! O sistema imunológico já preparado vai conseguir produzir rapidamente os anticorpos ideais para inutilizar aqueles vírus! E o que acontece quando a pessoa não foi vacinada pega a doença? O sistema imunológico dela também vai entrar em ação! Mas como será a primeira vez que ele vai ter contato com aquele vírus? Vírus invasores desconhecidos chegando! Pode não conseguir produzir os anticorpos a tempo de combater totalmente a doença! Precisamos rapidamente de anticorpos! E mesmo que o sistema imunológico consiga produzir os anticorpos, pode ser que não sejam suficientes para acabar com a doença! Os vírus estão se multiplicando muito rápido! E quando os vírus tomam conta do organismo de alguém, além da doença, outra coisa grave acontece! Ah, tchó! A pessoa contaminada passa a transportar o vírus e pode passar a doença para outras pessoas também! E quem não se vacinou tem chances maiores de ficar doente! Entendi! Então graças a vacina nosso corpo fica preparado e seguro! É! Daí a doença pela qual fomos vacinados? Nunca vai pegar a gente de surpresa! Mas, então como o Xaveco ficou glipado se você disse que ele deve ter sido vacinado? As vacinas são seguras e eficientes! O que pode acontecer, às vezes, é que a pessoa pode estar com outro tipo de doença respiratória, como sinusite, amigdalite, asma ou resfriado! Algumas dessas doenças têm sintomas parecidos com os da gripe, porém são mais leves e duram menos tempo! Na gripe, a tosse e as dores de cabeça na garganta e no corpo São mais fortes e duram por mais tempo E há ainda a febre alta E o pior é que a gripe pode matar Por isso devemos nos vacinar todos os anos Afinal, quanto mais pessoas protegidas contra a gripe, menos o vírus circula e a proteção coletiva fica maior E apesar de idosos, crianças de 0 a 6 anos e mulheres grávidas correrem risco maior de pegar gripe Esta é uma doença que ameaça a todos Por isso é muito importante procurar a orientação de um médico Para saber qual vacina tomar E se informar sobre o calendário de vacinação A mamãe fica atenta às campanhas de vacinação É, campanhas de vacinação sempre foram fundamentais Para acabar com muitas doenças e diminuir bastante a circulação de outras Vacinação Parte 2 Temos um amiguinho na escola que não toma vacina Ele disse que sua mãe não leva pra vacinar porque ele já é saudável Hummm, então está na hora de falar pra vocês Das maiores aliadas das vacinas no combate às doenças São elas, a informação e a prevenção Em primeiro lugar, informação é fundamental Sabem por quê? Porque a falta de informação correta faz com que algumas pessoas acreditem que vacinas fazem mal à saúde Eu não levo mais o Pedrinho pra ser vacinado Também não levo a Laurinha Vai que ela fica doente Boatos, desinformação Dez motivos para não tomar vacinas E notícias falsas na internet Nossa, vacinas causam autismo Fazem com que algumas pessoas tenham medo de vacinar seus filhos Sei lá o que eles colocam nessas vacinas Porém, as vacinas são seguras e eficientes E ao longo dos séculos vem acabando com muitas doenças E controlando a disseminação de várias outras Sarampo, coqueluche, rubeula, poliomielite Mas quando um grupo de pessoas decide por algum motivo não se vacinar Os vírus voltam a circular naquele grupo E a transmissão se torna maior e mais rápida Ainda bem que existe uma ótima maneira de evitar que doenças virais se espalhem Essa eu sei É pela prevenção, né? Isso mesmo, Mônica E para prevenir a proliferação de doenças virais Bastaria que toda a sociedade Tomasse algumas atitudes bem simples Como cuidar do autossi e espirrar Ah, ah, tchim! Um espirro chega a dois metros de distância Nunca se deve tossir ou espirrar nas mãos Ah, tchim! Pois os vírus vão parar ali E depois vão sendo passados para outros locais Os vírus ficam vivos fora do corpo por três dias O certo é cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir Seja com um antebraço ou com um lenço descartável de papel Ah, tchim! Lavar bem as mãos com água e sabão E fora de casa usar álcool gel Para manter as mãos sempre limpas Mesmo assim, deve-se evitar cumprimentos Como apertos de mão, abraços e beijos É sempre bom manter portas e janelas abertas para que o ar circule livremente Não compartilhar copos, talheres Nem toalhas E em caso de doença respiratória Ah, tchim! Pode-se usar máscara de proteção No Brasil ainda parece haver preconceito com quem sai às ruas usando máscara Mas em alguns países o uso da máscara é uma forma comum de demonstrar respeito e cuidado com a saúde do outro Como vocês viram, existem várias maneiras de se evitar doenças Seja se vacinando, se informando ou tomando atitudes preventivas para cuidar da saúde E por falar em saúde, preciso ir para o trabalho Tchau, tia Tânia Até! Tchau! Valeu! Algum tempo depois... Pegou minha carteirinha, mamãe? Peguei sim! Está aqui! E aí, Mônica? Quer ir ao campeonato de videogame lá em casa? Agora não dá! Estou indo me vacinar! O quê? Você ainda não tomou a vacina? Pois nós nos adiantamos e já estamos todos protegidos E foi de boa! Nem doeu! Então, depois passa lá! Parece que toda turma está imunizada Oi, tia Tânia! Que bom ver vocês! Bem, esta mocinha aqui já sabe tudo sobre vacina, não é? Pois saiba que quem ama seus filhos cuida da saúde deles Portanto, vacinar também é um ato de amor Cascão, tenho uma surpresa pra você Oba! O que é? O primo Arnoldo mandou umas roupinhas pra você Roupas dele? São quase novas É que ele cresceu e não lhe servem mais Pelo jeito ele cresceu pros lados também Cascão! Não seja mal agradecido! Suas roupas estão mesmo uns trapos Isso veio em boa hora Quer dizer que eu vou ter que usar as roupas do primo Arnoldo? Claro! A vida não está fácil Temos que economizar Vá vesti-las agora mesmo! É! Ficou uma gracinha! Mãe! Não está tudo meio largo, não! Um cintinho dá um jeito nisso! Agora, pode ir brincar! Tá bem, mãe! Não vá sujar a roupa, hein? Oi, Cascão! Vamos jogar a bó! Hã? Que loupe é essa, Cascão? Tá fantaseado de quê? De primo Arnoldo! Ele mandou as velharias dele pra mim E a mamãe me fez usar O pior é que ela falou pra eu não sujar a roupa Olha, mas isso é impossível Só de você estar dentro Já está sujando! Calma, Cascão! Não fique blabo! Vamos jogar bola? Não posso, bobão! Não acabei de falar que não posso sujar a roupa? Tudo bem! Vou chamar o leste da turma! Blá, 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 blá Não, não posso! Também não posso! Brincar aqui? Então nem pensar! Uaaaaaah! Oi, Cascão! Joga damas comigo? É... Acho que isso eu posso fazer! Ganhei! Ganhei! Ganhei de novo! Pra mim chega! Já enjoei desse negócio! Hãããã! Porcaria de roupa! O mesmo digo eu! Porcaria de roupa! Está apertada! Ei! Essa roupa é minha! Não sei de nada! Foi a mulher daquela casa ali quem me deu! Calma! Só quero propor uma troca! Cascão! Cadê a outra roupa? Eu troquei! Por favor, mamãe! Não me faça usar mais as roupas do primo Arnoldo! Não combinam nada comigo! Por favor! Tá bem, filhinho! Você tem razão! Só por causa disso, vamos comprar uma roupa novinha só pra você! Oba! É... Qualquer dia a gente tem que mudar de loja, não acha, mãe? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! 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 A CIDADE NO BRASIL